E então galera, tudo certo com vocês? Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo completamente diferente do que eu já trouxe aqui no canal. A Jeep, mais uma vez provando do que eles são capazes, trouxeram uma pista de teste aqui na cidade onde eu moro. E galera, eu tinha que vir aqui mostrar para vocês e mostrar a capacidade de que realmente um Jeep, uma Dodge Ram, Dodge Ram vocês sabem, né? Mas Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander, do que esses carros são realmente capazes. E hoje eu queria cobrir, né? Um Compass, um Commander, um Renegade. Vocês vão ver tudo aqui no vídeo que vai ficar bem bacana. E será que o Motão 1.3 Turbo do Renegade dá conta do recado nesse trajeto aqui? É isso que eu vou mostrar para vocês. Fiquem até o final e acompanhem. Primeiramente, Jeep Compass se saiu bem? Muito bem, galera. E é porque nós estamos falando da versão Limited. Nem é a Trailhawk, que no caso seria a mais capacitada para off-road, porque vem com pneus mais preparados, com perfil maior. A versão Limited vem com pneu menor, né? De perfil menor e um aro maior também. E mesmo assim o carro se saiu muito bem, com esse motor 2.0 Turbo Diesel de 170 cavalos, o carro não sofreu em nenhum momento. E isso nos prova que mesmo sem estar na versão 100% preparada para off-road, ele mesmo assim consegue encarar bem. Agora falando do caçulinha da família, galera, o Jeep Commander também se saiu muito bem. Mesmo sendo um carro um pouco mais pesado, ocupa 7 pessoas, né? Voltado mais para o luxo, ele não nega o DNA de um verdadeiro Jeep. E vale lembrar que ele também está com o motor 2.0 Turbo Diesel. Já agora no Renegade, eu vou deixar para vocês escutarem quando eu estiver dentro do carro, pois eu dei uma voltinha e ficou bem bacana. Porém, agora eu peço que vocês abram alas para a rainha das picapes de todo o mundo. Nada mais e nada menos que Dodge Ram 2500. Bom, então, agora a bordo. Chega de filmagem externa, chega de filmagem de fora, de longe. Agora estamos dentro aqui do carro, está aqui eu e meu amor, eu e o piloto, Mihail, aqui da Jeep, do evento. Então, bora lá, Mihail. 65 cavalos, certo? E 110 quilogramas força de torque. É torque de caminhão. Então, tem alguns carros, não tem isso que ela tem de torque na potência. A gente está rodando aqui na quarta, com tração integral nas quatro rodas, né? Reduzida. E vocês vão sentir que o carro praticamente vence todos os obstáculos de maneira só. Eu praticamente não vou usar a aceleração para encarar nenhum dos obstáculos. Esse aqui é o King, né? Dado esse nome por ser o maior de todos os obstáculos. E aqui a gente vê os 110 quilogramas de força. Em atuação, né? De maneira... Olha, galera, que simplicidade. Como se o carro fica abaixo de mil giros, ó. Ah, meu Deus, cara. Você vê ele subir dois, um quilômetro por hora, como se estivesse mesmo... Estivesse andando no asfalto, cara. Andando no plano. É, a subida é íngreme, galera. Aqui, ó. Olha a altura que a gente já está. Aqui tem aproximadamente três metros e meio de altura aqui no ápice. Três metros e meio? Isso. Bacana. E com a altura do carro, a gente sente isso bem mais, né? Então, a descida é um pouco mais íngreme do que a subida. Certo. Vocês vão ver que por estar de reduzida, né? O carro segura melhor nessa descida. Então, ele desce bem devagar, bem controlado. Não, vai tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sem exigir muito de quem estiver dirigindo. O Jimnyzinho, ele também passa aqui, tranquilo. Com certeza. Não é um carro de manobra fácil. Sim. Não é um caminhão, dadas as devidas proporções. Mas aí, ó. Caixa de areia. Caixa de areia, tranquilo. Eu não vou passar correndo. Nós vamos passar aqui bem devagar. E você vê, o pneu tá com calibragem pra rua. Não é um pneu pra terra. E ela vai passar como se estivesse passando no play. Não é nada difícil aqui, né? Isso agora é pelo desafiozinho de terra, galera. Isso. Se passou na areia, passa na terra. Tranquilo. O carro deu um... Aqui a gente tá tirando bastante as rodas do chão. E vai como se fosse nada, cara. A RAM é... Aqui, ó. Se você tiver com algo na caçamba dela, ela tem uma outra câmera em cima do brake light pra vigiar a carga. O que tá dentro da caçamba. Então, assim, você consegue ficar de olho, digamos assim, no seu carregamento sem precisar. E bem grande. Então, aqui seria pra simular o leito de um riacho, de um rio, onde a gente tem muita pedra solta, muito toco. E nada disso pega embaixo desse carro. Aqui a gente tem esse trofizer pra gente ver a integridade da estrutura do veículo. Vocês vão ver que vai chacoalhar bastante. Mas o que tá escutando é o copo. Que conste nos álbios. Não é o copo. Eita. O Renegade ali tá dando conta, galera. O motorzinho 1.3, né? Quatro cilindros. Quatro cilindros. Tudo alimentado também. Pois é, galera. Mas esse carro, ele já sai de fábrica com 185 cavalos, tá? O Renegade é um carro bem forte. Assim, é... Geral positiva, né? Aqui a gente inclina até 25 graus. Que é pra mostrar a capacidade de andar nesse tipo de terreno da suspensão. Então você vê que a suspensão, ela consegue manter o carro aqui, ó. Inclinado. Ela vai até 35, tá? Que tá na parte de baixo, tá? Então a sensação pro motorista é pior. Sempre quem tá na parte de baixo tem uma sensação mais ruim. A impressão de que o carro vai realmente tombar. Mas, ó, esse escorregado é a terra que não segura o peso do carro. Pra ver que o carro nem... Nem chora. Nem chora. Tá aí, galera. Até agora, desafio aqui muito simples até demais pra Dodge Ram. Aqui é só pra... É uma brincadeirazinha, né, galera? Não é nada que, assim, uma Dodge Ram com certeza passe em desafio, assim, muito mais casca grossa do que isso aqui, né? Uma pista pra gente testar ela teria que ser um pouco maior. Teria que ter uns obstáculos que provavelmente alguns carros daqui não conseguiriam passar. Ó, aqui a gente tá tirando... Se fosse no Renegade, a gente estaria tirando duas rodas do chão. Como esse carro tem um entre-eixo muito grande... Aqui nem tira, né, minha irmã? Um ano máximo. Normalmente, a proposta dessa pista é mais pra eles. A Dodge Ram tá aqui pra poder tirar uma brincadeira com os outros. Pra mostrar que ela também faz parte do circuito, mas, assim, ela é pai aqui. Ela é a rainha. É esse. O jeito que ela acelera, ela para. É. Então, assim, ela acelera muito bem. E também para muito bem, que é o mais importante. É, pra um carro desse tamanho, desse peso... Desse tamanho, desse peso, ela tem preços bem grandes, tá? Tem que ter um peso... Aqui a gente tem o pêndulo, que é mais um exercício de torção. Só que vocês vão sentir que nesse carro é mais como se a gente estivesse lá na caixa de óculos. Então, aqui sim a gente consegue tirar duas rodas do chão dela. Mas, assim, não chega a ser nada tão desafiador. Desafiador. Se fosse no Renegade, era muito mais divertido. Eu queria ir no Renegade, cara. Tem como dar duas voltas? Tem. Vamos enfrentar, de novo, o mesmo percurso que a gente fez na Dodge Ram, agora com o Jeep Renegade. Um carro com motor 1.3, sem ser diesel, galera. Uma grande novidade que a Jeep trouxe foi essa daí, do motor ser 1.3 e não mais o 2.0 diesel. Será que aguenta? É isso que vocês vão saber agora. Tava no Dodge Ram. É, tava na Dodge Ram aqui, ó. Renegade, galera. Subindo aqui no King. Motorzinho 1.3 turbo, galera. De 185 cavalos, subiu tranquilamente. Ele tá engatado nas quatro, ou não? Tá. Tá engatado. Aqui nós temos um recurso, que é o HCP, né? O HCP, ele possibilita você ter um controle do freio, né? Uhum. Que aí você pressiona, aí solta o freio, ele desce e vai tranquilo. É só controlar a mesma direção. Pode acioná-lo. Acionar aí. Olha, amor. Sem o pé no freio, galera. Ele foi. Vai que vai. E vai que vai. Sem o pé no freio, galera. Olha ali, ó. Não tá pisando o freio, não. Tá aí, galera. Desafio a areia. Areia grossa. Bem grossa, galera. Se passar de bike, aí o cara cai. Não aguenta não. Sem dúvida. Mas bora ver se eu ir liguei. Eu vou dar uma resinha agora, porque... Pode dar. Pra ir reto, né? Passou tranquilo, galera. Rotação. Chegou a dois mil, dois mil e cem, mais ou menos. É isso. O giro. Exatamente. Passou. Tranquilo. Passar pela ponte de madeira agora. Olha a pontezinha. Que é mais pra dar um charme na hora de tirar a foto. Carro muito confiável pro 4x4. Muito confiável. Confortável, né? Não, demais. Também, bem inclinado, bem aqui, ó. E o ângulo, mostrando o ângulo de ataque, né, galera? Exatamente. Mostrando o ângulo de ataque e de saída. Que é muito bom. A caixa de pedra aqui, tá? E o copoto desse carro pra trás, né? Pega. A suspensão continua sendo a mesma, né? A Multilink. É. Mostrando que o carro é capaz. E o pneu desse carro nem é o perfil mais grosso, né? Tem o Trailhawk. A gente tá na versão S, que é a top de linha, antes do Trailhawk. E que o aro dele é maior. Se eu não me engano, qual é o aro? Sabe dizer? Eu não sei. Mas você pode ver ali com a menina, né? Mas eu chuto que seja um aro 17. E mesmo assim, o carro vai que vai, sem problema nenhum. Aqui, testando o estabilizador aqui. Essa aqui é a inclinação. O menino deve ter falado essa inclinação. Sim. Falou. Olha. A inclinação lateral positiva, agora negativa. Nossa, a caixa de ovos aqui é... Isso é loucura. Galera, vamos passar agora pela caixa de ovos aqui. A famosa caixa de ovos. E, mais uma vez, né? O carro vai tirar as rodas aqui do chão. E vai tranquilo, galera. O giro ali do carro, ele vai só com a força do motor mesmo. Nem exige tanta aceleração. E você vê como esse motor 1.3 casou muito bem com o carro, galera. 185 cavalos. O torque também entregue. É muito bom. É o que deixa capaz esse carro de ter toda essa capacidade off-road. É o torque. É na tábua, Zé Filho. Isso. O evento é um verdadeiro parque de diversões. Mas, além de diversão, temos também muita história. E, para contar essa história, temos que voltar para o ano de 1941. Pois foi o ano que a Jeep, ela finalmente resolveu trazer a produção oficial para civis do Jeep Willys, um ex-combatente de guerra. Pois a proposta do Jeep Willys era para ser um carro para ajudar os americanos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E, claro, que para ser americano, tinha algumas exigências do governo. Tais elas como tração nas quatro, poder carregar três soldados por carro, e seu parabrisa tinha que ser rebatível. Outra grande característica do Willys é sua linha de montagem e desmontagem, que são bem fáceis, rápidas e práticas. Coisa que, na guerra, era muito necessária. Pois os Willys eram empacotados, divididos em peças dentro de caixas que vinham dentro dos aviões. Onde, quando chegavam no campo de batalha, os mecânicos conseguiam montar o carro de uma forma bem rápida. E, na guerra, cada segundo conta. E, então, quando os anos foram se passando, a Jeep se juntou com a Chrysler, com a Dodge. Depois foi unificando, formando o grupo Mopar, que vinha com a Fiat, Dodge, Jeep, Chrysler. E, hoje, é chamada de Stellantis. Um grupo que cria carros esplêndidos. Tais eles como a Ram 3500. Tomando um cappuccino agora, depois de ter chacoalhado muito o meu barrigão lá na Dodge Ram. Espero que vocês tenham gostado, galera. Curtam o vídeo, se vocês gostaram mesmo. Comentem. Eu me despeço aqui de vocês, do lado dessa irmã gigante. Querem vídeo dela no canal, galera? Se quiserem, eu venho aqui e mostro ela todinha, galera. 3500, longhorn, hein? Topzera. Espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Arthur Dantas. E esse foi mais um vídeo do canal. Eu na tabula. Foi muito massa. E esse foi mais um vídeo do canal.